Conheça os signos mais perigosos do zodíaco. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, quem aí nunca discutiu ou se envolveu em alguma briga? E nestas idas e vindas de conflitos você já parou para pensar que o signo da pessoa pode influenciar o seu comportamento? Conheça agora a ordem dos signos mais perigosos. Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Ranking dos signos mais perigosos. Primeiro lugar, Aries, com 10,22%. Em primeiro lugar, os nativos de Aries são os mais perigosos de todo o zodíaco. Isto porque apresentam uma característica agressiva e impulsiva e tendem a agir antes mesmo de pensar. Mas no final, sempre tem que enfrentar as consequências. Segundo lugar, Libra, com 9,52%. Os Librianos ocupam o segundo lugar no ranking. Apesar de ser muito equilibrado e estar à procura da justiça, o Libriano pode ser influenciado para fazer coisas ruins. Como pode também perder o controle quando abusam de suas boas ações e paciência. Terceiro lugar, Virgem, com 9,21%. Inteligentes e perfeccionistas, nem parece que estão em terceiro lugar no ranking dos signos mais perigosos. Mas se você conhecer um virginiano de forma mais profunda, saberá que existe um lado bem negro. Quarto lugar, Leão, com 8,91%. Não se deixe enganar, esses felinos não miam, eles rugem. Os leoninos são perigosos porque gostam de fazer tudo para chamar atenção. De tudo mesmo. Então, cuidado com esses gatinhos ferozes. Quinto lugar, Peixes, com 8,51%. Ah, o pisciano é muito fofo e sensível. Sim, mas isso não exclui o seu lado maldoso. Em quinto lugar no ranking, o nativo de peixes mostra que o coração de alguém tão carinhoso pode trazer algo ruim. Sexto lugar, Escorpião, com 8,36%. Os escorpianos são controladores, ciumentos e possessivos. Então, já esperamos um lado sombrio neles, não é mesmo? Mas eles se encontram apenas na sexta posição. Isso porque os escorpianos costumam manipular mais as pessoas do que partir para a violência. Sétimo lugar, Capricórnio, com 8,36%. De acordo com os números, este signo devia estar empatado com o anterior, mas o Capricorniano ainda é mais equilibrado. Então, ele fica na sétima posição. Eles não são as pessoas mais pacientes do mundo e sempre foram a favor da justiça. Mas parece que irritar um Capricorniano pode ser um risco bem grande. Oitavo lugar, Gêmeos, com 8,01%. Quem diria que o Rei da Bipolaridade estaria apenas em oitava posição? Como todo mundo está acostumado ao Geminiano sempre falando e debatendo suas opiniões, espera que ele perca a linha mais rápido. Porém, o nativo deste signo, por ser muito racional, pensa que com as palavras, ele sabe que já pode machucar de maneira muito mais dura. Os cancerianos são carinhosos, mas podem ser bem violentos quando se sentem ameaçados. Em nono lugar, o nativo de câncer mostra que o seu maior motivo para surtar poderia ser ciúme. É por causa disso que ele tem mais capacidade de agir com violência quando deixa a emoção tomar conta. Décimo lugar, Touro, com 7,35%. Os taurinos são intensos, mas não fazem o tipo violento. Por isso que sua posição é o décimo lugar. Geralmente, não usa violência para conseguir o que quer. Usa mais a sua inteligência. Décimo primeiro lugar, Aquário, com 7,15%. O nativo deste signo valoriza bastante as leis e acredita que o crime não leva a nada. Claro que existem as exceções, mas o aquariano não é quase nada perigoso. Até porque muitas vezes ele nem se importa com quem você é e simplesmente te ignora. Décimo segundo lugar, Sagitário, com 7%. Apesar da maioria dos serial killers terem nascido em novembro, o Sagitário é um signo da paz. Pode revelar um lado sombrio quando enfrentado, mas ainda assim é controlado. É calculista e costuma pensar nas consequências. Por isso, não vai atacando qualquer um que vê na frente. E então galera, em que lugar você ficou? Dos mocinhos ou dos malzinhos? Me conte nos comentários qual é o seu signo. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Beijos galera e até o próximo vídeo.